Ok, pessoal aí do interior, São Paulo, capital, boa tarde a todos. Melhorou. Meu nome é Betel Lombardi, sou conselheiro aqui do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Estou aqui representando a nossa presidente, contadora Márcia Ruiz Alcazar, e desejo a todos uma excelente tarde, uma ótima palestra com o Tiago nessa tarde. Acredito que um assunto muito importante, relevante, e que nós aqui da capital, o pessoal do interior, possa curtir bastante, aprender bastante e tirar todas as dúvidas. Agradecemos a presença de todos, as palestras são preparadas com bastante carinho, cuidado, onde o Conselho Regional procura seus profissionais da contabilidade, procurar passar conhecimento e atender aos anseios e na legislação do fisco. Vamos apresentar nosso palestrante desta tarde, Tiago Nascimento Borges Slavov. Ele é profissional de contabilidade, mestre em controladoria e contabilidade estratégica pela FECAP, doutor em contabilidade pela USP, professor universitário, consultor, empresário, autor de livros e artigos sobre contabilidade e gestão. E hoje vai dar uma aula maravilhosa para nós. Tiago, a palavra é com você. Muito obrigado. Obrigado. Bem, pessoal, então, boa tarde a todos. Antes de tudo, agradecer a presença de todos vocês, a confiança depositada no programa de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade, aos que estão aqui presentes e aos que estão nos acompanhando aí no interior. Não vou repetir todas as cidades, porque aí, se não, acabou a palestra, ficarei sem voz. Está legal? Bem, o motivo aí da minha presença hoje é abordar um tema oportuno, por conta do prazo de entrega agora no mês de julho, a escrituração contábil fiscal. Diferente de outros temas aí, como o próprio e-social, embora não é tão novidade assim, mas nós temos obrigações ciscais e acessórias que ainda estão aí numa fase de implantação, numa fase de massificação. A escrituração contábil fiscal, ela não é uma novidade, foi implementada em 2014, mas podemos dizer que antes do e-social é a mais recente obrigação acessória adotada pelo fisco. Então, depois da FD Contribuições, do SPED fiscal, do contábil, documentos ciscais eletrônicos, então, antes do e-social, aí a implementação da ECF. O problema na prática, então, embora a ECF em si não seja uma novidade, a percepção de quem trabalha, quem faz consultoria, no meu caso, que nós ministramos treinamentos, auxiliamos as empresas em processos relacionados à ECF, é que ainda, que não seja uma novidade, ainda existem vários erros comuns e vários pontos de atenção, vários aspectos relacionados ao tema. A escrituração contábil fiscal está relacionada ao assunto Imposto de Renda e Contribuição Social, que, é claro, varia muito em termos de porte de empresa, a complexidade da própria ECF. Por conta disso, quando aí, na minha apresentação, eu falo aqui, responder todas as perguntas, se eu pegar só o manual da ECF e só o Perguntas e Respostas do Imposto de Renda 2019, nós estamos falando de muito mais de mil páginas. Então, o que eu tenho nesses, para deixar o tempo para as perguntas, aí 90 minutos da minha exposição, da minha apresentação, eu procurei selecionar os tópicos mais relevantes, os assuntos, perguntas mais comuns, a totalidade das empresas. Então, eu sei que existem muitos assuntos que são particulares, específicos, participações no exterior, preço de transferência, o conceito de grupos econômicos. Então, existem vários assuntos complexos que refletem na ECF, mas que são mais específicos. Então, eu procurei, claro, tratar aí inicialmente dos temas mais comuns, a maior parte das organizações, destacando aquilo que, eventualmente, eu acho que estou fazendo certo e, eventualmente, não está certo. Então, efetivamente, dúvidas que talvez vocês nem tenham, mas eu chamo aí de pontos de atenção, dicas, itens de compliance. Então, poderíamos abordar os tópicos selecionados de várias maneiras. E, principalmente, nos primeiros slides aqui, antes de começar a discutir os problemas comuns, contextualização, eu acho que é interessante entender o cenário atual, político e econômico do Brasil em 2019, onde se insere essa escrituração contábil fiscal. Está legal? Então, como mencionado, eu vou fazer essa apresentação, a atividade está prevista até as 4h30, termino um pouco antes para as perguntas que serão respondidas aqui do público presente e para as perguntas que serão também encaminhadas via WhatsApp, todos aí estão olhando aí o número do WhatsApp, então não vai passar o microfone aí perguntando. Então, vocês enviem as perguntas aí para o WhatsApp e o nosso moderador, nosso moderador depois vai passar as perguntas aqui na atividade final. Tudo bem? Então, acho que é importante destacar essa dinâmica aqui para responder as perguntas. Bem, então vamos avançar aí, estudar o nosso assunto, logicamente, refletir aí sobre a escrituração contábil fiscal. Então, inicialmente, destacar o contexto, notícias, vamos falar assim, novidades, aspectos que antes de colocar a mão na massa nessa obrigação fiscal acessória, o profissional responsável pela entrega, pela gestão, pela auditoria da ICF deve ficar atento. Então, inicialmente, nós consideramos aí uma notícia bem recente, agora do mês de junho, publicada no site da Receita Federal, que a Receita Federal atuou mais de 5 mil empresas por, deixa eu colocar aqui o laser, isso, atuou mais de 5 mil empresas por regularidades do imposto de renda. Essas empresas aí, dentro de um processo de cruzamento de informações da DCTF e da ECF, referente ao período de 2014, então, é sempre importante lembrar disso, por conta do prazo decadencial, hoje, 2019, 18, 17, 16, 15, 14. Então, neste ano de 2019, a Receita Federal começa a se debruçar, de fato, para as primeiras ECFs entregues lá no ano de 2014. Então, necessariamente, é importante lembrar que talvez o ano passado eu fiz de um jeito, o ano retrasado eu fiz de um jeito, nunca deu problema. Não deu problema porque, de fato, o Fisco trabalha com um timing diferente. Então, ele está enxergando, hoje, aquilo que eu fiz, de maneira resumida, 5 anos atrás. E, numa primeira leva de contribuintes analisados, aí a Receita Federal notificou essas 5 mil empresas com um montante aí de 1 bilhão de reais de divergências, entre crédito, juros e multas, 1 bilhão de reais de divergências entre ECF e DCTF. O que é importante lembrar quando nós falamos de ECF? O assunto imposto de renda é um assunto que, para mim, é uma prática empresa de pequeno porte em grandes organizações. O assunto de imposto de renda é um assunto diferente quando a gente pensa no SPED fiscal, por exemplo, de CMSPI, ou quando a gente pensa na FD Contribuições. Porque as organizações, de maneira geral, não têm tanta experiência com o processo de auditoria de imposto de renda, auditoria que o fiscal foi lá, pegou o SPED contábil, pegou o ECF e chacoalhou aquilo até sair alguma coisa errada, do que, por exemplo, um SPED fiscal, um bloco K, um CMS, porque as fiscalizações de imposto de renda e contribuição social, elas são menos frequentes. Geralmente, afetam empresas de maior porte. E, quando afetam empresas de menor porte, ainda hoje, é um processo que a Receita Federal até chama isso aqui de uma malha, uma malha da pessoa jurídica, mas é uma malha muito simples, uma malha que está cruzando informação de imposto praticamente declarado com um imposto que, teoricamente, foi pago lá, que foi demonstrado na DCTF. Mas a ideia é sempre essa. O assunto da ECF é um assunto que requer bastante atenção, porque, geralmente, a prioridade acaba sendo as escriturações que recebem mais atenção, principalmente o SPED fiscal, em relação aos processos de fiscalização. E evidência disso que eu acabei de falar está aqui, um documento que também foi publicado agora mais recente, no mês de maio, que é um documento que, para quem atua com impostos diretos, principalmente imposto de renda e contribuição social, eu sempre indico esse documento, essa leitura, que é um documento que é chamado Plano de Fiscalização da Receita Federal. Todo ano ela atualiza, diz quanto que ela autuou as empresas no ano anterior, o que que ela vai priorizar no ano corrente. Geralmente, ela publica em fevereiro, janeiro, esse ano publicou em maio, por conta, logicamente, da transição política. Mas o que é interessante destacar desse documento? Isso é histórico, isso não foi esse ano. Até esse ano foi um pouco menos aqui, proporcionalmente. de todos os tributos federais, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, IOF, todos os tributos federais, em relação ao total de autuações por parte da Receita Federal, esse ano de 2018, 50% foi referente somente ao imposto de renda e contribuição social. Então, se eu comparo lá, por exemplo, o assunto PIS, COFINS, ainda mais com toda a polêmica que envolve a legislação, atualmente a base de cálculo, ICMS, créditos, mas quando se fala, por exemplo, de multas, de penalidades relacionadas a PIS, COFINS, o percentual é bem menor, quando se fala de contribuição previdenciária e social, o percentual é bem menor do que o imposto de renda da pessoa jurídica, e eu estou falando da pessoa jurídica, e a contribuição social. E qual é o grande problema? O grande problema é que para quem lida com tributos diretos, e aqui muitos de vocês profissionais da área fiscal, que atuam na área fiscal, talvez lidem tanto com os tributos diretos, imposto de renda, contribuição social, quanto PIS, COFINS, ICMS, PI. Mas há essa percepção que o imposto de renda e contribuição social é muito mais subjetivo, diferente do ICMS, PI, é um discurso bem aqui geral, diferente do ICMS, PI, que você tem um conjunto de regras grandes, NCM, CFOP, se a nota fiscal não entra direito no expédio fiscal, nem vai. Já no imposto de renda, se você esquecer de adicionar o que tem que adicionar, excluir o que tem que excluir, o PVA vai validar sem erro de advertência, está tudo errado. E principalmente operações complexas, envolvendo, por exemplo, processos de reorganização societária, processos envolvendo partes relacionadas, empresas, grupos econômicos, empresas no exterior, tudo isso, quando você leva ao conceito lá da legislação, ao conceito de renda, é muito subjetivo. E, de alguma maneira, isso que gera contencioso, isso que gera debates acalorados lá no CARF e tudo mais, no final da história, reflete dentro da ECF. Então, é importante sempre pensar nessa obrigação fiscal acessória, mais do que as fichas e mais do que os registros dessa obrigação fiscal acessória, o contexto de apresentação, o contexto de informação que a obrigação em si representa. Aí eu falei de organização, porque aí eu citei também um outro dado desse mesmo documento, do plano de fiscalização. A Receita Federal divulga aí os, geralmente, os problemas que ela está mais atenta no ano, corrente, quanto um processo de fiscalização. Então, ela cita lá planejamento tributário de reorganizações societárias, isso não é novo, geralmente sempre é essa prioridade quando se fala de imposto de renda. O problema maior aqui é que você tem até um conjunto hoje de obrigações acessórias sendo criadas, questões relacionadas a comércio internacional, declaração país a país. Então, questões relacionadas à Receita Federal cercar os aspectos dos grupos econômicos, dos grupos contábeis. No ano passado, por exemplo, no SPED contábil, foi implementado o Bloco K, demonstrações consolidadas, que eu sei que muitas empresas, por exemplo, que fazem consolidação, não entregaram o SPED contábil com o Bloco K. Bem, por que a Receita Federal colocou o Bloco K no SPED contábil? Tudo bem que não tem um aspecto fiscal específico, o balanço consolidado, mas é uma informação que a Receita Federal pode utilizar para avaliar planejamento tributário abusivo. Então, ela tem essa premissa. E outras questões relacionadas ao processo. E aí, quando eu falo, de novo, de Bloco K, demonstração consolidada, é interessante. Esse mesmo documento, esse documento plano é legal. Você dá uma olhada, sempre tem alguma coisa para a gente destacar aqui nas palestras. A Receita Federal, inclusive, ela destacou algo que me chamou muita atenção, que, de vez em quando, a gente fala, tem uma moça que me perguntou, está sentada aqui na frente, me perguntou da DMPL, rapidamente, aqui, antes de começar a apresentação, a DMPL no SPED contábil. E eu, normalmente, nas atividades do SPED contábil, eu falo, olha, pessoal, lembrar que no SPED contábil tem que incluir o balanço, tem que incluir a DRE, a DLPA, DLPA ou DMPL, porque são demonstrações previstas no regulamento do Imposto de Renda. E, se eu não informar essas três, eu posso ter o lucro arbitrado. Isso não é o Tiago que está falando, é só pegar a legislação do Imposto de Renda. Então, aí, o problema, quando eu falo em arbitramento do lucro, talvez quem faça a ECF, em grandes empresas, é muito comum acontecer assim, quem faz a ECF não necessariamente é quem faz o SPED contábil. E aquela história, eu estou lá com o meu complice tributário de impostos diretos, mas eu não vi se lá no SPED contábil a empresa apresentou corretamente o balanço, a DRE e a DLPA ou a DMPL. Ou seja, o fiscal pegar lá uma situação limite, pode até arbitrar o lucro pela falta de uma delas. Aí vem lá no, isso não é novidade, já faz tempo que existe essa exigência, aí lá no SPED contábil eu também tenho que formar notas explicativas. E por que eu tenho que formar notas explicativas no SPED contábil? Não, porque efetivamente o fisco pode utilizar essa informação, mas efetivamente ele também não vai arbitrar o lucro se eu não informar notas explicativas. Não está previsto explicitamente no regulamento do Imposto de Renda. Mas do ponto de vista societário, lá no SPED contábil, eu teria que apresentar o conjunto completo de demonstrações, incluindo notas explicativas. Bem, essa história do fisco, esse ano a Receita Federal publicou uma informação, quem não leu o documento, falando exatamente isso. O texto aqui não vou ler, mas ele fala assim, uma fonte importante de informação das empresas está nas notas explicativas. E a percepção da Receita Federal é que muitas vezes as notas explicativas publicadas pelas SAs, a princípio, capital aberto ou capital fechado, não reflete necessariamente aquilo que está nas escriturações das empresas. Logo, a Receita Federal colocou bem assim, uma frente de trabalho será focada nesse assunto. Então, a ideia aqui necessariamente é a Receita Federal começar a cruzar dados das notas explicativas com o SPED contábil e com a ECF, porque aqui no final da história, o que nós estamos falando aqui é imposto de renda e contribuição social, o que nós estamos falando aqui é a ECF. Então, quando você evidencia em nossa explicativa o item imposto de renda, e você tem lá tanto o imposto de renda corrente quanto o imposto de renda diferido, quando você evidencia em nosso explicativo o imposto de renda, eu, fiscal, com um pouco de conhecimento contábil, eu começaria uma auditoria de ECF olhando a nota explicativa da empresa, porque lá eu já tenho um resumo do que a empresa fez, do que, eventualmente, até que ela não fez. Porque aí você vai olhar lá em provisões tributárias, a empresa já coloca lá algum risco que ela identificou nos controles internos, alguma questão relacionada. Eu começaria o trabalho por aí, olhando de maneira material. E a Receita Federal anunciou que pretende fazer isso. Então, é algo que chama muita atenção no contexto aqui da nossa atividade. Outra referência, relativamente recente, isso aqui foi publicado no final do ano passado, mas, possivelmente, talvez nem todos viram, e é interessante a gente contextualizar isso para o nosso tema aqui, não estou fugindo do assunto, que é a ECF. Então, um dos últimos atos do ex-presidente Temer foi a orientação, depois isso foi transformado em uma portaria da Receita Federal, onde a Receita Federal começou a publicar aí os processos criminais envolvendo questões tributárias encaminhadas para o Ministério Público. E é muito interessante, porque quando se fala do risco fiscal, o risco fiscal da ECF, qual que é o risco fiscal da ECF? O risco fiscal da ECF é ter uma exclusão glosada, é ter uma despesa adicionada. O risco fiscal da ECF é ter o lucro arbitrado. O risco fiscal da ECF é levar o contador para a cadeia. Porque quando você vai, dependendo da empresa, dependendo da circunstância, e é interessante, esse documento aqui já tem 3 mil páginas, se alguém não viu esse documento, é um documento, ninguém vai ficar lendo o documento, não é isso, mas ele tem lá o nome da empresa, ele tem o nome dos profissionais que foram arrolados ao processo, e tem muitos contadores lá, inclusive nominalmente indicados nesse documento, e os crimes cometidos. E quando se fala em crime cometido, eu tenho lá na legislação, disposição, por exemplo, omitir informação ou prestar declaração falsa ao fisco, é crime. Então, crime no contexto aqui não é só fiscalização, multa, não, dependendo da circunstância da cadeia. Deixar de apresentar um livro fiscal exigido, como está dito na legislação, não entregar a ECF, não é só a multa por atrás de entrega, não é só o risco de aditramento, dependendo por que a empresa não quis apresentar a escrituração, pode gerar, também pode enquadrar em crime. Então, isso aqui é interessante, porque nos estudos, quando nós trabalhamos com planejamento tributário, com tencioso, e principalmente, de novo, a ideia, acho que a minha fala aqui nessa apresentação é mapear para vocês os riscos, mapear para vocês os problemas da ECF. Então, está aqui. De maneira geral, um risco hoje demonstrado pela própria Receita Federal, são os riscos de, em uma situação limite, os profissionais envolvidos poderem até serem presos. E uma outra referência aqui, acabando essa contextualização, é uma outra novidade que tem reflexo direto na ECF, é lembrar que no final do ano passado, foi publicado o decreto 9.580 de 2018, que atualizou o regulamento do imposto de renda. Então, o RIR 99, o famoso RIR para não chorar, então, o RIR 99, agora não é mais citado assim, agora nós chamamos de RIR 2018. Então, uma atualização aí do regulamento do imposto de renda. E é curioso, logicamente não é o foco da palestra, mas algumas modificações ocorreram, nesse regulamento do imposto de renda, muito mais as modificações relacionadas à aplicação do próprio FRS, das normas contábeis, Lei 12973, um alinhamento de dispositivos legais da Receita Federal. Mas é interessante até porque esse item aqui, eu destaquei aqui o artigo 1048 e 1049 do regulamento do imposto de renda, ele já existia no regulamento de 99, mas ele estava, digamos assim, ele estava misturado, ele estava no meio do regulamento. E a Receita Federal teve o cuidado de colocar isso como uma conclusão do regulamento do imposto de renda, quem já fez esse estudo aí de comparar o regulamento antigo e o regulamento novo. E o que é esse item aqui, o artigo de 48 e 49? É a questão da corresponsabilidade do contador em relação às informações apresentadas ao fisco. Então, de maneira geral, aqui, também fazer uma leitura rápida, a norma fala assim, os contadores serão responsabilizados juntos com os contribuintes por qualquer facidade dos documentos que assinarem, e a ECF é assinada pelo contador, eu não posso, a princípio, utilizar a procuração eletrônica, não é o escritório, é o contador, é o CPF dele, que assinarem, e por irregularidades das escriturações, da escrituração, de maneira geral, praticadas. Qual que é o problema dessa corresponsabilidade? Aqui é até interessante, verificada a falsidade, por exemplo, do balanço ou de qualquer outro documento, do contábil, aí eu estou pensando mais no SPED contábil, e da escrita dos contribuintes, aqui eu estou pensando na ECF, o profissional que houver assinado tais documentos será, pelos delegados, declarado sem doniedade para assinar a qualquer espécie. É interessante a gente pensar nisso, se um escritório de contabilidade, um profissional contábil, não vou falar que isso pode ser entrar com recursos jurídicos, tudo no ambiente jurídico, tudo é possível, mas levando aqui da forma como está no texto, se um escritório de contabilidade, eu tenho 100 clientes, e entreguei a ECF, e eu contador, assinei a ECF, e a ECF estava ruim, a ECF estava problemática, entreguei a ECF daquele cliente, que também era problemático, é verdade, e o fiscal pegou e deu rolo, todas as ECFs que eu entreguei seriam consideradas inválidas, é isso que está dito aqui, o profissional seria considerado sem idoneidade para apresentação, para entregar informações para fiscalização, uma suspeição prévia de tudo o que faz, é bem forte esse dispositivo, mas, de novo, mapeando o cenário, mapeando aí o contexto da escrituração contábil fiscal. Bem, então, trazendo aí essas novidades normativas, esse ambiente aí de riscos da ECF, vamos descrever os problemas, vamos descrever aí as dúvidas, as dicas referentes à ECF em si. Então, inicialmente, eu destacaria aqui por que nós fazemos a ECF, o que nos leva à entrega desta obrigação fiscal acessória. Então, aqui eu destaco três normas, principalmente, o regulamento do imposto de renda que eu já citei, o decreto 9.580, o decreto-lei 1.598 e 77, então, eu lembro que aquilo que nós conhecemos que é o principal da ECF, não em termos de conteúdo, em termos de layout, até nem é tão grande assim, mas é o principal da ECF, é o LALUR. Então, quando eu penso no impacto, quando eu penso em fiscalização, quando eu penso em dificuldades de preenchimento e entrega da ECF, a principal finalidade da ECF é o LALUR. Então, lembrando que a ECF substituiuia a DIPJ, que já existia em forma eletrônica desde a década de 90, e a principal modificação, a principal novidade da ECF foi incorporar o LALUR, que foi criado, então, esse conceito de lucro real, adições, exclusões, foi criado com o decreto-lei 1598 e 77, que, aproveitando-se da publicação no ano anterior da lei 6404 e 76, da lei das SA, efetivamente, quando foi publicada a lei que padronizou a forma de manter a escrituração e de apresentação, ou seja, padronizou o conceito do lucro contábil nas empresas, a 6404, o fisco aproveitou o ensejo para padronizar a forma de apuração do tributo sobre o lucro e criou o conceito do LALUR. Então, essa é uma referência que é sempre importante destacar, o principal acaboço jurídico da própria ECF. E outra norma relevante para quem trabalha com o assunto, tem que estar destacado, tem que estar sempre acompanhando eventuais novidades, a Instrução Normativa 1422, que é a norma que disciplina esta obrigação fiscal acessória. Quem entrega a ECF? Então, a ECF, ela é entregue a princípio por todas as pessoas jurídicas e equiparadas a pessoas jurídicas. Não entregam a ECF às empresas do Simples, que já tem a obrigação própria, a Defis, órgãos públicos e empresas, órgãos públicos, autarquias e fundações, que estão sujeitos a um sistema próprio de controle por parte da administração tributária, inclusive. E as empresas inativas? Aqui, destacando rapidamente, é sempre comum, até um recente eu tinha um cliente que teve esse problema, é inativas. O que é inativa? Então, lá na definição que foi adotada, inclusive, atualizada em 2014, até por conta da ECF, o conceito de empresa inativa é a empresa que não teve nenhuma movimentação financeira no período, que não teve receita, não teve pagamento, não teve recebimento, não teve nenhuma movimentação financeira no período. Essa empresa não tem nenhuma movimentação financeira no período, já não existe mais aquela declaração de inativa, entregou lá a DCTF de inativa e pronto, considerou aí que a empresa está inativa. O ponto de atenção é que o conceito de inativa se aplica tanto para a ECF quanto para o SPED contábil, mas ele tem que estar formalizado lá, atualmente, na questão da DCTF. Mas a empresa não teve movimento, eu não entreguei aquela DCTF lá da inativa, sem movimento, lá no primeiro mês. Então, você teria que corrigir, retificar, entregar a DCTF, porque a princípio, então, tem que entregar a ECF. Essa é uma discussão que a própria Receita Federal se manifestou, tinha algumas dúvidas recentes. Aí eu coloquei, e eu já disse, até eu tentei trabalhar o meu material na forma de algumas perguntas e respostas. Aí eu coloquei uma pergunta sobre esse assunto quando eu apresento, aí sempre alguém fala assim, ah, Thiago, então você está falando para mim que toda empresa que tem CNPJ, exceto essa turma aqui, todo mundo que tem CNPJ tem que entregar a ECF? Eu lembro que não. Então, porque existem empresas, existem atividades que possuem CNPJ, mas não sinceramente são pessoas jurídicas nem equiparadas. É o caso, por exemplo, de um condomínio. Então, até a terminologia CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ela não seria adequada, era melhor na época do CGC, não estou falando para voltar ao CGC, não é isso, mas porque na prática um condomínio, por exemplo, uma associação de bairro, ela pode ter o CNPJ, mas não necessariamente ela vai entregar a ECF. Então, é um tipo de pergunta que de vez em quando sai aí nas conversas. Aí, falando na obrigatoriedade, outro ponto aí, discussões recentes. Ah, poxa, então, você está falando de obrigatoriedade da ECF, mas não mudou alguma coisa da obrigatoriedade da ECF? Não mudou alguma coisa da obrigatoriedade? Então, aqui eu destaquei assim, a obrigatoriedade da ECF, ela continua mesmo, já faz algum tempo, o que nós temos de novidade este ano, ocorreu uma mudança, disse respeito ao ESPED contábil, e logicamente, uma mudança no ESPED contábil afeta a ECF, porque a empresa entregando o ESPED contábil ou não entregando o ESPED contábil, a ECF será feita de maneira diferente. Então, aqui eu só destaquei esse ponto, embora a temática aqui é a ECF, mas fazendo um link, integrando as informações, então, a gente lembra que a principal novidade da ECD esse ano, a principal, entre algumas mudanças de layout, a principal novidade da ECD esse ano foi a obrigatoriedade, que no ano passado para o lucro presumido estava vinculada à distribuição de lucro isento, tal, então, esse ano, a empresa tributada do presumido que faz contabilidade, ou seja, teve prejuízo, não distribuiu lucro, vai distribuir, talvez, não interessa, se a empresa fez contabilidade esse ano, teve que entregar o ESPED contábil, sendo essa empresa tributada do presumido, foi uma alteração da norma. Se a empresa não entregou o ESPED contábil, estando no presumido, é porque essa empresa não fez contabilidade e não fazendo contabilidade, está sujeita à fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade. Então, efetivamente, o ESPED contábil e a ECF, eu vejo aí no futuro próximo, a Receita Federal mandando essa informação para o Conselho Regional de Contabilidade aqui de São Paulo, falando, olha, foram essas empresas que entregaram a ECF de lucro presumido, informando que não fizeram o ESPED contábil. Aí, nem precisa mais fazer aquela diligência para perguntar se faz ou não contabilidade, é só pegar a ECF e ir lá modificar o contador porque você não está seguindo as normas da profissão contábil. sem entrar na polêmica do assunto, mas é olhar que a ECF tem hoje, com essa mudança do ESPED contábil, o potencial de ser um instrumento de fiscalização, inclusive das entidades profissionais. Além dessa mudança do ESPED contábil, relativa à obrigatoriedade para todas as empresas de lucro presumido que fazem contabilidade, se a empresa adotou o livro caixa para fins ciscais, de novo, insisto em dizer, o problema é que ela não está seguindo normas contábeis. Também ocorreu uma mudança relacionada às entidades isentas e imunes, o meu IEI são as entidades isentas e imunes, referente à obrigatoriedade que passou a ser de 4 milhões e 800 mil reais. Na verdade, essa mudança ocorreu em maio, na véspera de entrega do ESPED contábil, a Receita Federal fala, olha, as entidades isentas e imunes, que até então era a receita acima de 1 milhão e 200 mil reais, teriam que entregar o ESPED contábil. Olha, a gente quer fazer uma ação social, então, entidades isentas e imunes com receitas superiores a 4 milhões e 800 mil reais é que tem que entregar o ESPED contábil. Talvez muitas já teriam entregue, inclusive, antes da alteração da Receita Federal, mas, então, isso daqui também afeta a ECF, insisto em dizer, porque se você faz ECF de uma entidade isenta e imune que no ano passado tinha uma receita, ou no ano passado, 2017, ECF entregue em 2018, se a ECF que você entregou no ano passado a receita da empresa era de 2 milhões de reais, então, a ECF você recuperou lá o ESPED contábil. Esse ano, talvez, se essa empresa, se essa entidade de isenta e imune tem uma receita de 2 milhões de reais, você não vai recuperar o ESPED contábil, porque, nesse caso, a entidade não estava obrigada a entregar o ESPED contábil. Então, essa é uma mudança do ESPED contábil que afeta diretamente o preenchimento à operação da ECF. Bem, sobre prazo, então, nenhuma novidade se vai, antes que alguém me pergunte, vai prorrogar, então, nenhuma informação de bastidores sobre prorrogação, não teria nenhum motivo aparente para uma prorrogação da ECF. Então, aqui a gente lembra que o prazo 31 de julho, vai cair num dia útil esse ano, o prazo normal é esse, existem as exceções para eventos de extinção, cisão, fusão, incorporação, eventos de reorganização societária, que aí, nesse caso, a ECF deve ser entregue no terceiro mês subsequente ao evento. Esse é um ponto que vira e mexe, dá trabalho, porque o pessoal ou esquece, ou depois que a empresa tomou a decisão de fusão, de cisão, de extinção, aí começa tudo, poxa, tem que entregar a ECF, tem que entregar o SPED contábil, o SPED contábil é no mês seguinte à data do evento especial, e dois meses depois, no terceiro mês subsequente, é a ECF. Muitas vezes, na realidade, o pessoal acaba esquecendo, entrega fora do prazo, paga a multa, porque acabou não planejando o evento em função dessa exigência. Um ponto de atenção, que eu estou falando no mês de julho, é aí alguma coisa que é, por conta até da experiência da EDIPJ, a gente acabou adquirindo. Então, eu preciso esperar o mês de juro para entregar a ECF? Alguém pode se perguntar. Não, e aqui é importante destacar que antigamente era assim, a EDIPJ era um programa que até 2014 era disponibilizado geralmente no mês de maio para entrega no mês de junho. A ECF, no começo da ECF, nos primeiros anos, a ECF também funcionou assim, ela foi disponibilizada um pouco antes do prazo da entrega. Mas, a Receita Federal modificou essa questão do prazo de entrega da ECF, principalmente por conta de uma mudança que ocorreu relacionada à PERDICOMP para a questão da compensação dos créditos, você precisar apresentar a ECF junto com o processo da PERDICOMP referente ao exercício anterior. Então, eu chamo aqui a atenção a esse fato. A ECF, pessoal, teoricamente falando, tudo bem, para quem faz contabilidade, eu tenho que primeiro encerrar a contabilidade, transmitir o espete contábil para depois entregar a ECF. Mas, uma situação não comum de uma empresa do lucro presumido que não fez contabilidade, está errado não fazer contabilidade, mas se essa empresa não fez contabilidade, teoricamente poderia entregar a ECF já no mês de janeiro, não precisa esperar nada, o programa já foi disponibilizado lá no começo do ano, não precisaria estar fazendo isso agora. Então, é esse ponto que eu chamei atenção sobre o caso do PERDICOMP aqui, porque eu já acabei linkando as duas perguntas. Bem, o que vai dentro da ECF? Então, é importante, isso está no texto, é um texto da própria norma, então está lá na própria Instrução Normativa 1422, então, dentro da ECF, todas as informações que influenciam o cálculo do imposto de renda e a contribuição social são demonstrados, são apresentados dentro da ECF, então, por isso que eu tenho lá, principalmente lá no bloco X e no bloco Y, um conjunto grande de informações, citei aqui rapidamente, preço de transferência, comércio exterior, então, informações de grupos econômicos e tudo mais, além de situações específicas, incentivos fiscais e outros tipos de operações. são informações que muitas delas não estão em outras escriturações fiscais, não estão nem na FD contribuições, de maneira estruturada, os dados podem até instalar as vendas que a empresa fez, mas não de maneira estruturada como estão na ECF. Além dessas informações, na ECF eu tenho lá as principais etapas, a recuperação da ECD para quem faz o ESPED contábil, a recuperação da ECF anterior para quem tem saldo na ECF anterior, o danado do plano de contas referencial, LALUR e LAX, e para as empresas do lucro presumido com receita acima de 1 milhão e 200, não confundir com as isentas imunes, embora aí as isentas imunes esse ano ocorreu aí uma alteração, então, as empresas do lucro presumido apresentam o bloco Q lá, o livro caixa, também dentro da ECF. Então, é aquela história, tem que fazer contabilidade, gente, a história de livro caixa é uma aberração fiscal, a gente insiste em dizer. Uma pergunta que eu destaquei aqui, relacionada a essa questão do LALUR, do conteúdo da escrituração, isso está na norma, e às vezes o pessoal me pergunta, ah, Tiago, mas com a ECF eu preciso ainda imprimir o LALUR? Então, não, é importante destacar que a ECF substitui integralmente, principalmente naquilo que se refere ao LALUR e o LAX, integralmente as escriturações das empresas, assim como o ESPED contábil, com o ESPED contábil você não tem impressão do diário, com o livro de entrada e saída, com o ESPED fiscal você não tem impressão de livro de entrada e saída, tem o fiscal que pede de vez em quando, é verdade, mas não existe mais a necessidade de impressão quando se fala das escriturações eletrônicas. Então, esse é o ponto principal aqui. E se eu entregar a ECF errada? Bem, aqui é importante destacar e nesse aspecto nós temos até algumas novidades. Então, diferente, por exemplo, do ESPED contábil, lá no ESPED contábil hoje existe uma complicação lá quando a empresa faz errado o ESPED contábil, por exemplo, que depois que você entregou o ESPED contábil, você só pode, não existe o conceito de retificação, essa palavra aqui não existe no ESPED contábil, existe substituição e a substituição pode ocorrer somente no prazo de um ano. E para substituir o ESPED contábil eu preciso, inclusive, preparar um laudo, que é um chamado termo de verificação, que você tem que preparar, anexar no ESPED contábil e esse laudo, na realidade, ele faz com que esse ESPED contábil substituído seja comunicado ao Conselho Federal de Contabilidade. Isso está na norma do ESPED contábil, isso está em norma do Conselho Federal também. No caso da ECF, é diferente, é uma obrigação fiscoacessória, então existe esse aspecto profissional, esse aspecto técnico contábil, vamos colocar assim, é uma obrigação fiscoacessória, então o prazo de retificação é o prazo decadencial, cinco anos, que independe de autorização, substituir integralmente o arquivo, esse item aqui eu já vi problemas, então, quando você substitui a ECF, a Receita Federal, logicamente, ela vai ignorar a ECF anterior e vai aceitar a ECF nova como um arquivo válido. No entanto, existem vários casos, quem conversar com alguns auditores, consultores tributários, existem, já existem, inclusive tem casos até de CARF, ou seja, dados casos públicos, de empresas que foram fiscalizadas pela Receita Federal em matéria de imposto de renda, baseada na análise do fiscal da ECF retificada. Então, na realidade, isso é interessante observar, você entregou a ECF, puxa, fiz uma coisa errada, retifiquei a informação, só que nisso que você retificou a informação, eu, fiscal, e eu tenho prerrogativo para isso, eu vou utilizar o arquivo novo, é claro, não vou usar o anterior, porque o anterior foi substituído integralmente, isso está na norma, mas nada me impede de comparar o anterior com o novo para identificar o que você mudou, porque o que você mudou pode ser uma trilha de auditoria, ou seja, pode ser uma indicação daquilo que você fez ou que você costuma fazer errado. Então, não estou falando que se você não encontrar um erro, você não tem que retificar, retifique, mas fique ciente de que aquilo que você está retificando, o arquivo retificado, o arquivo substituído, ele pode sim, inclusive, ser utilizado em processo de fiscalização, então esse é um item interessante aí que eu chamo a atenção. não pode mudar regime de tributação salvo para o lucro real, então se eu transmitir a ICF como lucro presumido, se retificar, vai continuar sendo lucro presumido, se você quiser mudar para o lucro arbitrado, o fisco agradece. E se alterar os saldos da parte B, deve retificar a ICF dos anos posteriores. Então, funciona mais ou menos em outros SPEDs, como eu tenho para as empresas tributadas lucro real, o conceito da parte B, prejuízo fiscal, provisão, contrato de arrendamento mercantil agora, FRS 16. Então, como eu tenho dentro da ICF o conceito de saldo, claro que se eu modificar uma ICF de 2015 e alterei o saldo da parte B, eu vou ter que também retificar a ICF de 2016, vou ter que retificar a ICF de 2017, porque isso vai modificar o saldo final e o saldo inicial. E isso daqui é algo que algumas empresas às vezes esquecem, por isso que eu estou chamando a atenção. Bem, aí dito isso, algumas perguntas que surgem às vezes quando eu abordo esse tema. E se eu alterar o valor devido? Preciso retificar a DCTF? Bem, por uma questão meio que óbvia, mas não custa nada reforçar. Um dos motivos que também devem, o profissional de contabilidade deve se atentar em relação à eventual retificação da ICF, é que se você mudou alguma base de cálculo, alguma adição, alguma exclusão, e isso alterou o valor do próprio imposto, eu preciso também alinhar essa alteração, alinhar essa modificação com a própria DCTF. Se eu alterei o valor do imposto devido, efetivamente, a DCTF tem que estar refletindo esse imposto que deveria ter sido pago ou não, dependendo das circunstâncias. e esse destaque, essa perguntinha aqui simples, insisto em dizer, pelo menos aí no mês de março e abril, 5 mil empresas não viram isso, ou seja, tem diferenças entre a ICF e a DCTF conforme foi o meu primeiro slide, tudo bem? Aí eu coloquei assim, e se o erro foi contábil? E se eu retifiquei a ICF, existe um motivo de apuração fiscal do imposto de renda, mas e se a modificação foi lá na contabilidade? Foi lá no tal do SPED contábil? Então, uma das premissas aí da minha apresentação é essa visão da integração. Aí eu coloquei algumas perguntas relacionadas a isso. Se substituir a ICD, preciso retificar esse F? Depende. Então, por isso que eu coloquei assim que algumas perguntas que eu estou fazendo, talvez vocês estão tentando responder de cabeça, esse exercício é didaticamente interessante, e aí quando eu dou a resposta você fala, puxa, eu errei. Então, alguns já estão fazendo até um quiz aí para ver quando estão acertando. Depende. Então, na verdade o manual diz que se eu substituir o SPED contábil, eu só vou precisar retificar a ICF se eu alterar saldos de contas contábeis, os saldos recuperados. Então, por exemplo, transmitir a ICF com uma DMPL lá, mais ou menos, estou compartilhando um exemplo de erro. Puxa, substituir o SPED contábil e a DMPL agora foi correta. Já transmitir a ICF com os dados, preciso substituir a ICF por causa disso? Não. Porque isso foi só a parte da estrutura das demonstrações, esqueci a nota explicativa. Então, como eu não alterei o meu balancete, como eu não alterei o meu saldo contábil, eu não teria que substituir a ICF por conta disso. Isso está lá no manual. Outra pergunta, essa é uma pergunta mais recente, porque isso daqui é uma novidade do SPED contábil deste ano. e se eu fiz um lançamento extemporâneo? Se eu fiz um lançamento extemporâneo, sim, eu preciso retificar a ICF fazendo os ajustes, as adições e exclusões. O que é isso, Tiago, lançamento extemporâneo? Eu faço ICF e não vi isso no SPED contábil. Então, essa foi uma das novidades do SPED contábil este ano, com reflexos explícitos na ICF. Então, para quem não viu essa novidade do SPED contábil, a Receita Federal alterou o layout dos lançamentos contábeis do SPED contábil. Ou seja, a principal fonte de informação do SPED contábil é o lançamento. Então, agora nós temos três tipos de lançamento lá no SPED contábil. O lançamento normal, o lançamento de encerramento. Então, o lançamento normal é do dia a dia. O lançamento de encerramento é aquele quando você transfere as contas de resultado. E eu tenho um lançamento X, que possivelmente, lá no seu sistema contábil, você já deve ter visto essa seleção. Se você não viu, o seu programa está errado ainda. Lançamento tipo X, que é o lançamento extemporâneo. O que é um lançamento extemporâneo, Tiago? É aquele lançamento que você, de acordo com a própria norma contábil, o CPC que trata de políticas contábeis, estimativas e correção de erros, a própria norma contábil diz que se você identificar um erro depois das demonstrações finalizadas e esse erro for referente a exercícios anteriores, a orientação da norma contábil é lançar na conta de resultados de exercícios anteriores lá do PL. E isso não deixou de existir com o IFRS. Tem um CPC tanto da grande empresa quanto da PME que tem essa explicação. Só que quando você faz um lançamento, um exemplo exagerado, esqueci de lançar a Folha em dezembro, já o auditor auditou o balanço, transmitia a ECF, e não estou falando dezembro de 2018, estou falando dezembro de 2017. Um exemplo bem exageradão, só para ilustrar. Só que aí agora, em 2019, puxa, constatei que eu esqueci de lançar a Folha de Pagamento lá em dezembro de 2017. O que eu vou fazer? Eu não vou substituir o SPED contábil, porque já passou um ano. E veja só, aqui nem dá para substituir o SPED contábil. Já passou um ano. O que eu vou fazer? Norma contábil, faço o lançamento no exercício de corrente contra o PL, resultados de exercícios anteriores. Lançamento tipo X no SPED contábil. Inclusive, eu tenho que identificar isso dentro do meu sistema de informação. Senão, o seu SPED está errado. Fiz essa identificação e aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá na ICF, lá daquele ano, a que se refere o lançamento extemporâneo. Lá no layout do SPED contábil, você tem até a data de referência do lançamento extemporâneo. Vou lá na ICF e faço a adição ou exclusão. No caso de uma despesa, no caso da despesa de salário que eu falei, então, seria uma exclusão. Então, essa é uma estrutura relevante, alterada no SPED contábil, que tem reflexos também de maneira bem clara dentro da escrituração fiscal. Tiago, e se eu fiz alguma coisa errada e eu não corrigi antes, eu não retifiquei antes e o fiscal pegar o erro? Bem, aí o que eu chamo a atenção é que sobre as penalidades, tirando aqueles riscos mais exagerados ali dos slides iniciais que eu apresentei para vocês, eu lembro que quando se fala de erro, no caso da ICF, nós temos duas referências normativas. Nós temos a lei 2.973, 2014, que se aplica para o lucro real, que a penalidade, no caso de valor inexato, incorreto ou omisso, é de 3% do valor. E nós temos para as demais empresas, lucro presumido, isentas imunes e lucro arbitrado, também uma novidade, tem gente ainda que eventualmente está com informação desatualizada, que aquela multa de, que se tinha 3% do valor emitido inexato e incorreto, que era geralzão, agora pela instrução normativa 1881, aplica-se a lei 8.218. Então, no caso de informações erradas na ICF, a multa seria de 5% sobre informações incorretas, limitado a 1% da receita bruta. Então, caso o fisco, isso daí deu um pouco até mais de liberdade para o fiscal, digamos assim, estabelecer essas penalidades, porque agora você tem para não assumir carácter confiscatório, o limite de 1% da receita bruta. Então, assim, regra geral, o risco por informação errada é que o fiscal pode cobrar multa de até 1% sobre a receita da empresa só por ter apresentado a ICF com dados errados. E, de novo, esse é um risco. Fora esse risco, a empresa pode ter ajustes glosados, adições, exclusões, e o próprio lucro arbitrado, conforme eu já ilustrei aqui. E o prazo, Tiago? E se não entregar no prazo a ICF? Então, também nesse caso, eu observo que a legislação, a Lei 12.973, para as empresas tributadas no lucro real, estabelece, por atraso de entrega da ICF, uma multa que pode chegar até 5 milhões de reais. Então, para as empresas tributadas no lucro real, a multa por atraso de entrega é de 0,25% ao mês, limitado a 10% do lucro da empresa, com limite ainda de 100 mil reais para a empresa com receita até 3,6 milhões e 5 milhões para as demais. A novidade aqui, coloquei esse slide, isso aqui não é novidade, a novidade aqui é justamente também as demais empresas. E para o lucro presumido, lucro arbitrado, para as isentas imunes, a multa por atraso de entrega é aquela de 500 reais por mês? Não é mais. Então, a mesma modificação referente à informação errada, então, lá da instrução normativa publicada em 2018, então, atualmente, se você entregar a ICF em atraso para o lucro presumido, a multa é de 0,02% por dia da receita bruta da empresa, limitado também a 1% da receita bruta. Então, isso também é uma novidade, se compararmos com a ICF do ano passado, isso é uma novidade deste ano relacionado a risco, relacionado a penalidade da ICF. Então, esse é um ponto de atenção aqui sobre a nossa apresentação. Tudo bem? Bem, e aí, já indo para a operação, já indo para os mecanismos da ICF, eu coloquei assim, como que eu faço a ICF? É interessante destacar que a ICF, ela tem uma característica diferente de todos os SPEDs, SPED contábil, SPED fiscal, FD contribuições, o E-Social, todos os SPEDs, eles foram concebidos para que a empresa utilize um programa pago, ou seja, um programa comercial, aí nesse programa a empresa vai gerar um arquivo, esse arquivo vai ser importado para o programa da Receita, e lá no programa da Receita você valida, eventualmente edita e transmite. A ICF não, a ICF de todos os SPEDs é o único que foi pensado inicialmente, embora, principalmente para quem lida com pequena e média empresa, acaba utilizando programas pagos, mas ela foi pensada inicialmente para digitação, como era a da IPJ. Então, empresas de lucro real, principalmente quem não é escritório de contabilidade, quem é um departamento fiscal de uma empresa, às vezes, acaba preferindo utilizar o próprio programa da Receita, o PVA, da IPGE, que é o conceito na definição da norma, programa gerador da escrituração, então, acaba utilizando o próprio programa da Receita Federal para montar a ICF na unha, como nós costumamos falar, na raça. Quem utiliza programas pagos, então, geralmente vai importar um arquivo, o problema é que depende muito se o seu sistema tem todas as informações da ICF de maneira estruturadas corretamente, então, isso afeta muito a qualidade quando você simplesmente importa o arquivo, teoricamente, seria só isso, importar o arquivo, conferir e transmitir, pronto, está finalizado a ICF, para quem fazer palestra no CRC sobre isso. Só que existem muitos conceitos relacionados à apuração do imposto de renda, muitos problemas que mesmo nesses sistemas comerciais, IRPs ou aplicativos fiscais de menor porte, acabam exigindo uma análise detalhada, uma análise aprofundada do próprio processo de ICF. E aí, quando eu cito esse tópico, de vez em quando o pessoal me pergunta assim, poxa, Tiago, por que fazer ICF se eu já entrego o SPED com o TAP? Bem, aqui, meu caro, simplesmente porque são coisas completamente diferentes, então a gente sempre lembra, a gente sempre destaca que o SPED contábil é uma escrituração societária, não é obrigação fiscal assessória apenas, é um ato jurídico, é um ato societário, é a forma prevista com base em própria norma do Conselho Federal de Contabilidade que as empresas hoje fazem o diário, enquanto a ICF é uma obrigação fiscal assessória que parte, geralmente, de informações contábeis, mas você tem um complemento de outras informações. Então, essa é a estrutura teórica aqui, principal da ICF. Bem, aí pensando em termos de processos, porque aqui eu estou olhando em termos mecânicos operacionais, então pensando em termos de processos antes de avançar para o conteúdo da ICF em si, então eu concluiria assim, para um profissional que vai lidar com a ICF, para um profissional que já lida com a ICF, para um profissional que audita da consultoria que está relacionado com esse tema, então eu entendo que são três os principais aspectos, e aqui não coloco nem como um fechamento da minha apresentação, é uma premissa, são três os principais aspectos que são condições para a gente avançar para os demais itens. O conhecimento tributário, então, muitas vezes, e aqui é importante nas perguntas, muitas vezes o pessoal no treinamento, às vezes até em uma consultoria sobre a ICF, sobre a ICF, de novo, às vezes a gente faz trabalhos diferentes, ah, o que eu tenho que adicionar? Bem, isso não é um problema da ICF, isso é um problema relacionado ao conhecimento que o profissional tem relativo à própria legislação do imposto de renda, então, a ICF, ela não vai resolver o problema da legislação tributária, a ICF, ela somente traduz aquilo que você adequadamente tem que conhecer, adequadamente tem que compreender do próprio processo tributário, e aí, falando de processo, uma vez que você entende o que é, como se calcula, como se apura o imposto de renda e a contribuição social, eu preciso estabelecer processos, e esses processos, eles envolvem, por exemplo, muitas das coisas que eu já falei até aqui, daqui a pouquinho eu vou falar do layout, que eu já falei aqui, essa questão do próprio SPED contábil e da ICF, esse é um exemplo muito simples, poxa, eu vejo as grandes empresas acontecendo, o cara está lá, é o cara responsável de imposto de renda, é o cara responsável de DPJ, na época, na era DPJ, hoje imposto de renda, ICF, e o cara não teve, o cara, quando eu falo assim, a função do profissional, ele, no processo dele, ele não se atentou a verificar se o SPED contábil tinha a tal da DMPL, eu vou pegar esse exemplo como um bom exemplo, porque de novo, se ele não viu se a empresa tinha a DMPL, não adiantou nada ele entregar o bloco X, o bloco Y, o LALUR, a base que é a informação contábil passou batido, não adiantou nada ele fazer, e aí eu não coloquei legislação sobre lucro arbitrado, mas não adiantou nada fazer adição, exclusão no LALUR, se lá no SPED contábil os lançamentos estão assim, vendas diversas, compras diversas, pagamentos diversos, lançamentos diversos, não pode, isso está lá, lá na instrução normativa 1700, lá no regulamento do imposto de renda, está lá, a empresa pode ter lucro arbitrado se a escrituração contábil não estiver em boa ordem e segundo normas contábeis, pronto, então não adiantou nada eu olhar a minha parte se eu não vi a fonte, então, isso eu coloco como processo, então eu tenho que saber exatamente tudo aquilo que eu preciso fazer, aplicando o conhecimento que eu tenho, e aí a partir do momento que eu sei o que eu preciso fazer, eu vou levantar as informações, então, logicamente, também dentro da estrutura da ECF, principalmente nos aspectos mais específicos, então vou pegar aqui um exemplo mais recente de layout, não é uma novidade, 2019, mas, por exemplo, a declaração país a país, que envolvia empresas, empresas multinacionais, não necessariamente, aqui poderia ser uma empresa brasileira com subsidiária fora do Brasil ou uma empresa multinacional onde você tem no Brasil a subsidiária e a matriz está lá fora. Se você olhar essa declaração país a país, que foi uma novidade do ano retrasado, o layout era muito simples, mas o problema é que, poxa, para saber se eu teria que apresentar, não, essa declaração país a país, eu teria que conversar lá na matriz, ia ter que marcar uma reunião, que talvez nem a matriz sabe direito se vai fazer aqui, se vai fazer lá a matriz, se vai fazer lá na subsidiária lá do Panamá. Então, isso é uma parte complicada da ECF, obter, e é diferente de processo, que é obter as informações necessárias para o correto cumprimento das declarações. Então, estou simplificando aqui, ainda com uma premissa do próprio processo de preenchimento, porque eu insisto em dizer, muitos dos problemas da ECF não são problemas da ECF, são problemas ou de conhecimento ou de processos mal implementados e de falta de informações ou falta, digamos assim, de percepção da necessidade de colher dados de maneira adequada para preenchimento dessa escrituração. Então, dito isso, vamos aos pontos de atenção, ao layout da ECF em si. Bem, eu coloquei assim, preenchendo a ECF, claro, aqui na atividade não dá para montar uma ECF de cabo a rabo, podemos colocar dessa maneira, mas eu procurei destacar aí, os registros, como eu já disse, os mais comuns, aquele que a maioria das empresas tem e que eventualmente eu identifico um problema ou outro. Então, por exemplo, registro zero, registro de abertura, onde você vai informar lá o CNPJ, da empresa e tal. O que eu chamo de atenção aqui no registro zero? A questão das ECFs distintas quando a empresa possui a sociedade em conta de participação. Então, esse assunto, sociedade em conta de participação, foi um assunto que ganhou um destaque fiscal grande em 2014, porque as SCPs, as chamadas sociedades ocultas, viraram destaque na passarela da Globo quando a Receita Federal percebeu que muitas eram criadas com o propósito de planejamento tributário abusivo. E aí, um ponto de atenção que, de vez em quando, também passa a batida em algumas revisões fiscais, é que a gente lembra que as empresas que têm SCP, tem um segmento de construção, é mais comum, mas não só segmento de construção, precisam apresentar uma ECF para cada SCP. Sobre isso, inclusive, aí tem uma novidade que é a seguinte, lá no SPED Contábil, talvez alguém ouviu falar de alguma mudança em relação a esse assunto. e aqui eu chamo a atenção a essa mudança. Então, o que aconteceu lá no SPED Contábil? Lá no SPED Contábil, no primeiro momento, as SCPs apresentavam o que a gente chama de livro S, elas tinham um layout próprio lá de apresentação do SPED, depois a Receita Federal passou a admitir que, no caso das SCPs, a empresa poderia apresentar um livro próprio ou um livro auxiliar, que é o que a gente chama de livro Z, ou livro razão auxiliar, ou diário auxiliar, mas neste ano de 2018, entregue em 2019, a Receita Federal alterou o layout de novo, prazer a questão das SCPs, então eu chamo a atenção porque isso repercute diretamente na ECF, passando a exigir livro G para a ECF, desculpa, para o SPED Contábil da SCP, muita sigla, me perdoe. Então, passou a exigir livro G para a ECD da SCP, ficou engraçado assim. Por que isso afeta o SPED Contábil? Porque na prática, quando você vai recuperar os dados do SPED Contábil para a ECF da Sócito Ostensiva, que é aquela empresa que é o guarda-chuva das SCPs, então você vai recuperar o SPED Contábil dela. Quando você for entregar a ECF da SCP, você vai recuperar o SPED Contábil dela. Então, cada SCP tem que ter apresentado um SPED Contábil agora no mês de ano. isso é uma novidade de 2019. Próximo registro aqui, eu coloquei, chamei a atenção, que é o registro de parâmetros. Então, esse registro é o que determina, digamos assim, o primeiro nível de complexidade da ECF, se a ECF vai ser de lucro real, se a ECF vai ser de lucro presumido, se vai ser de zenta imune, lucro real trimestral, lucro real anual. Então, nesse registro, o que a gente chama mais atenção é a questão justamente do tipo de escrituração. se a empresa estava ou não obrigada a entregar o SPED Contábil, isso vale para as empresas de lucro presumido e isentas imunes. De novo, a novidade da ECF esse ano em relação ao ano passado é que talvez no ano passado pegue o lucro presumido, talvez no ano passado ele não era obrigado a entregar o SPED Contábil, este ano passou a selo, porque ele fez contabilidade, então, esse ano vai ser diferente o preenchimento desse campo. A mesma coisa das isentas imunes, talvez no ano passado, como eu já disse, a isentas imunes entregou o SPED Contábil, tem a receita de 2 milhões, esse ano não vai entregar o SPED Contábil porque não é obrigado. Então, essa é uma novidade para 2019. E aí, falando nessa questão da isentas imunes, até porque aí gerou essa polêmica, começaram a aparecer várias perguntas nesse aspecto. Ah, mas espera aí, Tiago, eu já entreguei o SPED Contábil e a entidade lá que eu faço contabilidade e a entidade isentas imunes tem uma receita de 2 milhões. Nesse caso, eu sou, porque eu acabei entregando porque quando eu entreguei eu era obrigado, mas a receita federal acabou mudando a regra, agora eu não sou mais obrigado. E aí, eu tenho que recuperar o SPED Contábil na ECF ou não? Então, essa é uma pergunta em função dessa encrenca de mudança da obrigatoriedade. E aí, nesse caso, se você consultar o manual, a Receita Federal já destaca esse aspecto. Então, se a empresa, mesmo entregando o SPED Contábil no caso de entidades isentas imunes, mesmo entregando o SPED Contábil, se ela fez isso facultativamente, ela não precisaria recuperar os dados do SPED Contábil dentro da ECF e poderia informar tipo L. Então, isso está no manual. De alguma forma, muitas, talvez muitas entidades vão ter essa confusão por conta dessa mudança de regra. Bem, outro registro inicial aí da ECF é o registro 20 parâmetros complementares. Esse registro, eu costumo dizer, é o registro que determina também quão complexa será a ECF, porque cada sim que eu coloco nesse registro é uma ficha ou mais de uma ficha que é aberta dentro lá da ECF e aí é mais informação para preencher. Então, quanto mais sim aqui, mais coisas para fazer. A maioria das empresas, se a gente considerar que 95% das empresas que entregam a ECF, é tudo não, é verdade. Mas, de novo, você colocou lá sim para comércio exterior, colocou sim para participação exterior, colocou sim para ativos exterior, pode ter certeza que a encrenca vai ser grande dentro da ECF. E aqui, o primeiro destaque que eu chamo a atenção é sempre revisar esse registro, lembrar que esse registro no começo não era assim. Então, uma pergunta que o pessoal geralmente ainda me faz, embora isso já foi alterado há algum tempo, é, poxa, depois que eu montei a ECF, o registro 20, eu posso editar esse registro 20? Porque eu estava não para comércio exterior, mas aí depois eu identifiquei que a empresa tinha comércio exterior, então pode. Então, atualmente, depois que você criou a escrituração contábil ou importou de um programa pago, esse registro 20 ele é editável, então colocando sim ou não, ele vai habilitar ou limitar os campos. Próximo registro, registro de dados cadastrais. Esse daqui, pode até falar se é endereço, natureza, equiná, parece uma coisa bem básica, mas aí tem uma perguntinha que eu faria a pergunta para vocês, fazendo uma provocação, essa é uma pergunta que geralmente o pessoal não me faz, mas é algo que olhando o manual, olhando o layout do SPED, é um erro comum. Por exemplo, lá no registro 30 eu tenho natureza jurídica e código KINAI. Qual é o KINAI que vai aqui? Se a empresa tem vários KINAIs. É o KINAI principal? Não. Então, no registro 30, a orientação que está no manual da ICF é que o KINAI que vai no registro 30 é o KINAI de maior faturamento, como diz o manual, ou o KINAI preponderante. De novo, não é um erro grave que vai arbitrar o lucro, mas é um detalhe importante. Então, de novo, se a empresa tem KINAI comércio e serviço, KINAI principal comércio, KINAI secundário serviço, mas naquele ano ela não comercializou nada, ela só prestou serviço. O KINAI que vai aqui é de serviço. E qual que é o objetivo dessa informação que tem que ser atualizada? É justamente uma verificação por parte da fiscalização para, por exemplo, selecionar um segmento, eu vou pelo segmento ativo. Então, eu vejo lá, eu quero selecionar o KINAI tal, mas não vou pegar o KINAI pelo cadastro, vou pegar o KINAI pelo que as empresas estão fazendo. Ou então, se eu coloquei aqui serviço, aliás, eu coloquei aqui que na atividade econômica principal comércio e lá na DRE só tem receita de serviço, a princípio tem alguma coisa estranha. Então, é um pequeno erro, mas é um pequeno erro bem comum principalmente de falta de leitura do manual da ECF. Outro item, a questão de assinatura. Então, é importante destacar, como eu já disse, o contador ele assina o SPED contábil, o contador ele assina a ECF, mas a assinatura do SPED contábil e da ECF não são iguais, as assinaturas são diferentes, porque lá no SPED contábil assina o contador com o certificado digital dele, a CPF, e assina a empresa utilizando lá o SNPJ. Então, não existe procuração eletrônica para o SPED contábil, a procuração é de preposto, é representante legal, registrado na junta comercial. Já na ECF, como nós estamos falando de obrigação acessória, aí o contador pode assinar com o contador e aí o contador pode assinar com o procurador na condição de procuração lá do ECAC, Procuração Eletrônica Geral. O que é interessante aqui observar, e essa foi uma alteração também recente aí da ECF, Tiago, sempre o contador tem que assinar a ECF? Eu disse que o contador assina, mas eu não disse sempre, não necessariamente. É uma mudança que foi implementada em 2016 na ECF, lá no manual, talvez nem todo mundo viu, é que entidades de isentas imunes que não estão obrigadas a entregar o SPED contábil, a ECF só precisa ter assinatura do representante, do procurador, do representante legal da empresa. Na realidade, por que essa alteração foi implementada? Pega uma entidade isenta imune de pequeno porte que não faz contabilidade, ela não precisaria ter um contador, então ela poderia, por exemplo, hoje, eu sou professor lá na FECAP, lá na FECAP coordeno o NAF, que é uma parceria que a FECAP, que as instituições de ensino tem com a Receita Federal. Então hoje, uma instituição de ensino, uma entidade sem fins lucrativos poderia procurar uma instituição de ensino, entrega a ECF para mim, tudo bem, eu vou precisar do certificado digital do procurador, do representante legal, e essa instituição está no próprio projeto NAF da Receita Federal. Então eu poderia fazer a entrega desta obrigação acessória. Então foi uma alteração pensada nisso, foi uma alteração pensada para instituições, entidades isentas e imunes de pequeno porte não precisarem necessariamente procurar um contador. Tá legal? Bem, aí eu destaquei, agora já passando para o outro bloco da ECF, que é o bloco C, o bloco de informações recuperadas da ECD. Lá no bloco C, eu coloquei aqui como uma dica, quando a empresa vai fazer a ECF, existe uma etapa que é recuperar os dados do SPED contábil. Se ela fez o SPED contábil, tirando aquele caso da isenta imune, ela tem que recuperar os dados do SPED contábil para dentro da ECF. Tomem cuidado, eu já vi muitas dúvidas, geralmente o pessoal tem alguns problemas sobre isso, talvez aqui não está muito claro, eu deixei as telas do programa, tomem cuidado que quando eu vou fazer recuperação do SPED contábil para dentro da ECF, lá na tela onde eu recupero esses dados, tem um flagzinho, que é, utiliza os dados recuperados da ECD para preenchimento automático do balanço. Qual que é a dica sobre esse flagzinho? Se você utiliza um programa pago para gerar a ECF, geralmente você tira esse flagzinho, você desclica. Por que você tira esse flagzinho? Porque depois que você transmitiu a ECD, e se eventualmente você fez algum tipo de ajuste, ajuste, o ajuste aqui seria principalmente no plano de contas referencial, e esse ajuste ele não tem relação necessariamente, não tem problema se ele não está no SPED contábil. O SPED contábil e o plano de contas referencial não é um registro obrigatório, tem problema na ECF, eu vou explicar aqui a questão da revisão e tudo mais. Mas se você fez essa revisão depois que você entregou o SPED contábil, você ajustou no seu programa pago, gerou a ECF com esse ajuste, só que aí é aquela história, que é o bloco J, o bloco K, que a gente já vai mostrar, mas é aquela história, se você deixar o flagzinho, quando você recupera o SPED contábil para dentro do ECF, ele sobrescreve tudo, e aí o pessoal às vezes fala, poxa, mas eu lembro que eu arrumei e continuo errado, mas isso aconteceu porque não tirou o flagzinho. É uma dica, mas de novo, a gente está aqui para dar várias dicas. Um destaque aqui, uma pergunta sobre esse assunto, então eu coloquei assim, devo recuperar todos os arquivos da ECD? Então, se a empresa fez o SPED contábil na hora de recuperar os dados para a ECF, eu tenho que recuperar tudo? Não. Então, se a empresa, por exemplo, apresenta lá no SPED contábil o livro auxiliar, então se a empresa entrega o SPED contábil como livro R, que é o livro resumido, e apresenta o razão auxiliar, que aí nesse caso, razão auxiliar, por exemplo, razão auxiliar de clientes, de fornecedores, o inventário, se a empresa não faz SPED fiscal, nesse caso, você não recupera esses livros, só o livro diário, só o livro G ou o livro R. Então, também um ponto aqui de atenção. Bloco E, então, outra etapa do processo de preenchimento da ECF é a recuperação da ECF do período anterior. Essa informação é necessária principalmente para as empresas tributadas do lucro real, porque a ideia aqui é verificar se aquilo que você está colocando como saldo inicial da parte B do LALUR está batendo com o saldo final da ECF anterior. Esse é o principal objetivo do Bloco E. Uma pergunta, que talvez nem todo mundo às vezes pergunta, mas eu coloquei aqui como se fosse uma pergunta, é se eu tenho que recuperar a ECF do ano anterior também pelo presumido de isento imune. Na realidade, o manual não fala que a recuperação é só para o lucro real, ele fala que toda vez que eu tenho um saldo a recuperar da ECF anterior, eu tenho que fazer isso para as empresas que estão sujeitas à entrega da ECF. Então, conceitualmente, o manual da ECF prevê que para as empresas lucro presumido e isentas imunes que têm saldos contábeis, não vai ter parte B do LALUR, mas tem saldo contábil, eu também recupero no bloco E. Ah, Tiago, mas eu já entreguei ECF do ano passado, não recuperei o lucro presumido, o SPED contábil e não deu erro nenhum. Aí que está, é que conceitualmente falando, até o ano passado, por exemplo, pega o lucro presumido, a empresa talvez não entregou o SPED contábil porque ela não era obrigada porque ela não distribuiu lucro, que era a regra anterior. Então, dentro do PVA, ele não dá mensagem de erro ou de advertência se você não recuperou para o lucro presumido. Então, pensando talvez aí em uma mudança de layout, pensando agora, então, como toda empresa do presumido que faz contabilidade, entrega o SPED contábil, isso poderia passar a ser uma regra, mas, por enquanto, mesmo que não dê mensagem de erro ou de advertência, isso dizer, teria que ser feito. Outro bloco aí da ECF é o bloco J, o plano de contas e o mapeamento, aquilo que vocês conhecem justamente pelo plano de contas referencial, que eu destaquei assim, ainda um dos maiores problemas da ECF. E por que um dos maiores problemas da ECF? O plano de contas referencial não é novidade, já existe aí desde o SPED contábil, quando foi criado em 2007, através da instrução normativa 787, que aí depois foi utilizado na FICONT e depois passou a ser utilizado dentro da ECF. E qual que é o problema do plano de contas referencial? que pelo menos a percepção de experiências aí e tudo mais que a gente vê sobre o assunto, é que muitas empresas, ah, eu já fiz isso aí no passado, não vou revisar. E o plano de contas referencial pode estar bem errado, geralmente aquela história, você pega o balanço, pega a DRE, é mais a DRE, aí você vai procurar lá a DRE, pode ser lucro presumido ou lucro real, no caso da ECF, ou isento imune também, você vai olhar a DRE e está tudo, todas as despesas, você vai procurando, cadê a despesa de energia? Mas está zero aqui? Cadê a despesa de serviços? Está zero aqui, mas tenho certeza que a empresa tem que está tudo em outros. Então, deixou na mão do estagiário? Nada contra essa brincadeira, nada contra estagiário, tudo gente boa. Mas deixou lá na mão de alguém não qualificado para fazer os relacionamentos da conta? Ah, dá muito trabalho ficar procurando qualquer conta, vai tudo em outros. Então, outros eu só uso quando não tem nada parecido. Agora, eu tenho um problema mais complicado de resolver, que é esse daqui, quando eu falo do plano de contas diferencial. E, geralmente, quem tem esse problema, a ECF vai errada. Não é esse exemplo, insisto dizer, mas isso ilustra o problema. Imagina que você só tem na contabilidade uma conta de doações. Lá na conta, no plano de contas diferencial, eu tenho cinco contas de doações. Caráter cultural, vale cultura, instituição de ensino e pesquisa, entidades civis e outras doações. Qual que é a conta DEPARA? Não tem. Então, geralmente, se essa doação, dentro do seu plano de contas, é utilizada para mais de uma conta referencial aqui, que normalmente muitos profissionais acabam fazendo é jogar para outras, joga para os diversos. O que deveria ter sido fazer? Qual que é o procedimento correto nesse caso? Tem plano B, é verdade, dá para arrumar com centro de custo, mas isso dá muito trabalho. O que eu teria que fazer? Criar contas. Então, criar uma conta específica para doações de caráter cultural, criar uma conta específica para doações de vale cultura, se a empresa tem esse tipo de doação. Estou falando que precisa sair criando todo o plano de contas referencial, não é isso? Mas se a empresa tem esse tipo de doação, mas geralmente é isso que acontece, a empresa tem uma conta só de doações, lança tudo nessa conta, só que aí a empresa fez lá no ano, fez doações principalmente para entidades civis, mas duas vezes fez doação para vale cultura. O que vai acabar acontecendo? Vai estar tudo em outras e na hora de fazer esse cruzamento das doações com as deduções, a empresa pode ter problema em fiscalização, pode ter problema relacionado aos incentivos fiscais. Então, esse aqui é um dos erros mais comuns para ilustrar, não é essa conta, isso dizer, é só para ilustrar, referente ao plano de contas referencial. Um ponto aqui interessante, quando que eu faço essa revisão? então essa revisão, isso também é bastante comum acontecer, essa revisão, eu não faço depois que eu entrei o SPED contábil, isso tem que ser antes do SPED contábil e pelo menos operacionalmente é isso que a gente acaba vendo, se não é a mesma pessoa que faz o SPED contábil a pessoa que faz a ECF, então geralmente quem faz o SPED contábil presume que está certa essa história do plano de contas referencial, transmite e depois quem vai fazer a ECF vê que está diferente, mas dá muito trabalho fazer os ajustes dentro da ECF referente a esse mapeamento, principalmente quando você tem uma conta sintética aqui e o plano de contas referencial é analítico e aí acaba indo errado, aí o ano que vem eu vou arrumar, aí o ano que vem eu não arrumo, aí já vai cinco anos que está do mesmo jeito, tá? Então essa é uma dica também sobre o bloco J. Outro ponto que eu chamei atenção aqui do bloco J, tem relação no SPED contábil, mas esse é um erro também bastante comum no SPED contábil com reflexos principalmente na ECF, que foi um registro criado em 2014 por conta da lei 12973-2014, ele foi criado conceitualmente em 2014 no layout foi incorporado aí na entrega em 2015, que foi o registro chamado subconta correlata e aqui eu só chamo atenção, é um assunto por si só um pouco complicado, mas é um assunto mais comum em termos até do que preço de transferência e outros temas próprios da ICF, porque está relacionado com o IFRS. O que é o registro de subcontas correlatas? Então quando uma empresa tem lá ajuste a valor presente, ajuste a valor justo, agora mais recentemente receita com contrato de clientes, onde a receita contábil é diferente da receita fiscal, você tem que criar subcontas para evidenciar o ajuste do IFRS. E não é só criar subconta, existe dentro do layout dois pés de contábil dentro do layout da ICF um registro chamado registro 53 onde você faz o depara do que seria a conta fiscal da conta do IFRS. O que eu estou falando aqui para quem tem esse tipo de coisa, dê uma olhada que pelo menos na minha experiência de revisões de ICF, a maioria das empresas que tem lá saldo de valor presente, saldo de valor justo, não tem informado no layout o registro 53. É uma coisa bem técnica, está lá dentro do programa, mas é algo que a fiscalização vai utilizar para saber se você está utilizando ou não as tais subcontas. E aí, esse é o ponto, estou reforçando aqui, então, a pergunta, mas não é só criar subconta e vincular as contas referenciais? Não, então, precisa vincular com o registro 53, insisto em dizer. Outra questão aqui, outro registro, bloco de informações, é o bloco K, então, a partir do momento que você recupera os dados, pede contábil no bloco C e uma parte das informações recuperadas vão no bloco J, que é o cadastro do plano de contas, dentro da ICF nós temos o bloco K, que são as contas que vão depois montar o balanço, que depois vão montar a DRE, que eu enxergo lá dentro da ICF. A pergunta aqui que eu coloquei é justamente a história da edição, daria para fazer um ajuste, Tiago, isso que você falou da doação, dá para arrumar direto no bloco K? Até possível, só que é extremamente trabalhoso fazer esses ajustes do bloco K, então, geralmente, quando a empresa percebe que tem uma diferença grande na estrutura das demonstrações contábeis, é preferível ajustar no sistema e depois carregar de novo no programa, porque, caso contrário, esse ajuste dá muito problema. e aí, tem uma novidade sobre o bloco K, novidade para 2019, por isso que eu até mencionei o bloco K, embora ele seja um registro bem técnico, que foi uma novidade, alguns de vocês talvez até tiveram já, já se depararam com esse problema, que é o K915935, essa é uma novidade de layout da ICF para 2019. Então, o que a Receitoral criou? uma validação descritiva que está dentro do bloco K para a diferença entre saldo final original e saldo inicial atual. O que é isso, Tiago? O exemplo mais comum que pode gerar esse tipo de erro é quando você tem mudança de plano de contas dentro do período, por exemplo, transferência de responsabilidade técnica. Então, você tem uma mudança de plano de contas dentro do período, mas você não fez adequadamente o depara das contas. Então, por exemplo, no mês de junho você tinha um saldo da conta caixa, só que aí depois no mês de julho, no dia 1º de julho, vamos colocar assim, aquela conta caixa você dividiu em duas contas, caixa fundo fixo e caixa tesouraria. Peguei a conta caixa que é a conta mais simples. Só que você não fez isso na forma de lançamento, ou seja, transferência, você simplesmente tem uma mudança dentro do plano de contas. Então, aquela conta ia até um mês tal saldo para ilustrar aqui o problema. Não é uma coisa que acontece toda hora, mas é algo que quando acontece dá um trabalho. Na versão até o ano passado da ICF, quando ocorria isso, dava advertência. Esse ano vai dar erro. Mas é um erro que você consegue transformar em advertência e aí você tem que procurar isso no bloco K ou no seu sistema, se você utiliza algum programa pago. É onde, quando surgir essa diferença entre saldo final e saldo inicial, o programa vai pedir que você explique o motivo da diferença. Ou seja, ele vai abrir um campo alfanumérico e aí você justifica. Está errado. Pronto. Não tem validação do campo. Não tem uma validação do campo que é um campo alfanumérico. Vocês entenderam aqui a dica. Mas ele vai pedir que escreva alguma coisa. E aí, logicamente, o contador vai escrever alguma coisa e aí escrevendo, tendo um texto de justificativa, o campo é esse, registro para justificativo de erro. Então, tendo um preenchimento nesse campo da justificativa, o programa vai transformar o erro em advertência. É um ponto de atenção. Então, principalmente, fiquem com esse exemplo de mudança de plano de contas dentro do período. Bem, aí nós passamos para os blocos L, bloco P, bloco U, lucro real, lucro presumido, lucro isentas imunes. Então, em todos os regimes tributários, você vai ter lá, como eu já citei, o balanço ADRE. O que eu já citei também, é importante reforçar, no caso da ECF, o balanço ADRE não vem do balanço do SPED contábil. É importante sempre destacar isso. O balanço ADRE do SPED da ECF é calculado a partir do balancete. Então, se a empresa entregou um balanço lá no SPED contábil, até porque você tem lá no SPED contábil o balanço consolidado, tem vários balanços lá da empresa, balanço trimestral, balanço anual, balanço de período societário diferente de 31 de dezembro, quando a empresa não encerra balanço em 31 de dezembro. Então, os balanços do SPED contábil atendem o societário. Para a ECF, como é período fiscal, 1º de janeiro a 31 de dezembro, então o balanço ele parte da própria estrutura do balancete de verificação. Eu coloquei aqui como uma novidade, então é mais uma novidade de conferência, de visualização, dentro do layout dos blocos L, E, P e U, a Receita Federal agora vai, nos balanços, você vai enxergar débito e crédito. Então, até o ano passado na ECF, você enxergava saldo inicial e saldo final e não os movimentos do período. Então, na montagem, é uma questão mais técnica, mas numa montagem de análise das demonstrações dentro da ECF, eles passaram a ler também as colunas de débitos e créditos do período de informação. Então, a dica nesse caso sobre as demonstrações contábeis na ECF em relação ao SPED contábil é fazer essa conferência, isso aqui é necessário sempre, porque, insisto em dizer, pode não estar batendo. Como aconteceu, o ilustro aqui só para um caos rápido desse item aí, da empresa que uma vez foi fazer consultoria referente, foi mais específico ao SPED contábil, mas isso refletiria na ECF, que a empresa entregou, o contador lá, no sistema de informação da empresa, existiam duas empresas cadastradas, empresa 1 e empresa 100, empresa 100, é a empresa 100 nota. Então, no dia a dia, no dia a dia, ele utilizava para fins fiscais as informações da empresa 1, mas existia lá movimentos exclusos da empresa 100. Só que, na hora de gerar o SPED contábil, o sistema consolidou os lançamentos da empresa 1 e da empresa 100. Só que o balanço estava da empresa 1. Tiago, mas o SPED contábil aceita? Aceita. Balancete pode não bater com balanço e não dá erro, não dá nem advertência no SPED contábil. Porque eu insisto em dizer, como assim, Tiago, não dá advertência? Balanço consolidado, bloco K. Quando a empresa faz consolidação de balanço no SPED contábil, o balanço não tem nada a ver com o balancete de verificação. Então, o balanço no SPED contábil não é calculado, ele é imputado. E é o que, nesse caso, o que eu fiz, é que apareceria na ECF, no caso dele, mas é que antes de montar a ECF, eu fui lá analisar, eu falei, ô contador, você viu que o seu balancete não está batendo com o balanço? Então, ele olhou, mandei o caixa 2 para a receita, e foi isso mesmo. Na época, ainda dava para substituir o arquivo e ilustrar essa necessidade de conferência de informações. Bem, aí, avançando para alguns tópicos específicos, logicamente, vou enfagar no lucro real para finalizar a minha apresentação, aí eu chamei a atenção aqui pensando em isentas imunes, então, algumas dicas. Especificamente da isenta imune, o registro que diferencia das demais, empresas, lucro presumido, lucro real, é a DOAR, a demonstração de origens e aplicações de recursos extinta na lei 6404, mais que prevalece para as entidades de isentas imunes. Aqui eu coloquei isso com alguns itens, mas o principal ponto do próprio manual da ICF para quem aqui faz contabilidade de isenta imune é o cuidado, no caso de quem não está fazendo a contabilidade, efetivamente, o registro 390, é a figura do detalhamento das informações. Então, tem algumas coisas que a própria Recife Federal coloca no manual, por exemplo, usar outras, eu tenho lá outros recursos, entradas e saídas, somente em caso de impossibilidade de melhor classificação, empréstimos tomados devem ser incluídos em uma linha específica de doações e subvenções, amortizações e pagamentos de juros informados em outras despesas. Então, é bom, no momento, para quem aqui cuida de entidades desentro imunes e dar uma olhada aqui já está a síntese, tudo bem, no material, mas é bom dar uma olhada no material, no manual, que ele traz alguns detalhamentos sobre o preenchimento desse registro. No lucro presumido, aí eu vou ter como pontos de atenção, coisas específicas do lucro presumido, a questão da receita, regime de caixa e competência, o detalhe aqui do regime de caixa e competência para empresas tributadas no lucro presumido é não confundir regime de caixa ou com o livro caixa, então essa seria a primeira confusão aqui e é interessante a gente pensar, porque em termos de planejamento tributário, o regime de caixa é sempre melhor, eu destaquei aqui, porque fiscalmente é sempre melhor pagar o imposto depois que você recebeu do cliente, mas geralmente como dá mais trabalho fazer pelo livro caixa, geralmente as empresas acabam adotando por competência, mas é um pensamento aqui importante que a gente acaba refletindo quando vai auditar, quando vai analisar as ECFs da vida. Outro registro específico referente ao ECF do lucro presumido é o P200, onde a empresa vai informar a base de cálculo do imposto e o que eu chamei atenção aqui, justamente porque eventualmente a empresa pode estar tributando com base no regime de caixa, é que no caso do lucro presumido, não se confunde receitas do P200 para fins fiscais com receitas contábeis. Então, isso é interessante pensar, às vezes, a empresa do lucro presumido está fazendo contabilidade, está apresentando lá a sua demonstração contábil com uma receita de um milhão, mas a base de receita para fins fiscais foi 500 mil, porque a tributação está ocorrendo por regime de caixa, o segmento de construção civil seria o melhor exemplo disso. Então, é uma análise em termos de cruzamento. E aí, o filé da nossa discussão aqui, que é onde a ECF é mais complicada, é o lucro real. Então, alguns comentários aqui, alguns pontos. Registro L200, método de avaliação de estoque, que na realidade tem reflexo direto também no registro L210. O método de avaliação de estoque é o registro que indica o controle de custo. Então, é importante a gente sempre pensar assim, para uma empresa tributada do lucro real, a primeira linha mais importante do resultado é a receita. A segunda linha mais importante é o custo. Custo, aí nós estamos falando de bloco K, de SPED fiscal, nós estamos falando de sistemas integrados de custos, nós estamos falando de folha de pagamento, porque nós temos a parte da mão de obra. Então, custo é sempre um assunto complicado para uma indústria, para um comércio ou para uma empresa de serviços tributados no lucro real. Então, começa por esse item, pelo método de avaliação de estoque. E qual é o ponto de atenção que eu estou chamando aqui? A questão do inventário, cruzamento de informações. Acredito que todos saibam, mas as empresas tributadas, as empresas contribuintes do ICMS hoje apresentam geralmente o inventário lá no SPED fiscal. isso é apresentado pelo menos anualmente no mês de fevereiro, entregue no mês de março, referente ao mês de fevereiro lá o SPED fiscal. Problema, se eu estou fazendo a ECF, eu preciso me certificar que o inventário que está lá no SPED fiscal está apresentando informações condizentes com o que eu estou apresentando na minha ECF. Por exemplo, uma encrenca danada aqui é que, às vezes, a empresa não faz o SPED fiscal, pega a construtora, segmento de construção civil, não necessariamente ela tem um estoque de unidades imobiliárias não vendidas no SPED fiscal. E esse inventário está onde? No SPED contábil, está no manual do SPED contábil. Empresa que não faz SPED fiscal ou que não informa no SPED fiscal o inventário, observando que no regulamento do imposto de renda inventário é um livro obrigatório, assim como o diário de uma empresa, o inventário, se não está no SPED fiscal, deveria estar no SPED contábil. Esse é um erro bastante comum para empresas de serviço. Pega um hospital, hospital e empresa de serviço, mas o hospital tem medicamento, tem estoque elevado. E se a empresa não está fazendo o SPED fiscal porque não é obrigada a apresentar o SPED fiscal no caso do hospital, o inventário do hospital está onde? Teria que estar no SPED contábil. E teria que estar sendo apresentado de acordo com o regime de tributação da empresa. Porque se a empresa é lucro real trimestral, ela tem que ter quatro inventários, ela tem quatro balanços, ela tem quatro DREs e tem quatro inventários. Isso está lá no regulamento do imposto de renda. Quem aqui já fez SPED fiscal com quatro inventários? Puxa, Tiago, acho que nunca vi o inventário a cada trimestre. Se a empresa é de lucro real trimestral, isso daqui deveria estar lá. Aí eu coloquei algumas perguntas. Então, onde eu acho o inventário na EFD? Então, para quem não conhece, para quem não faz o SPED fiscal, então o inventário lá no SPED fiscal existe um registro específico lá, que é o registro H10. Ah, mas não é o bloco K? Não, o bloco K é só quantidade. O inventário fiscal, vamos colocar assim, com valor, é o registro H10. Que é interessante até destacar. Lá no registro H10 do SPED fiscal, eu tenho um registro que na verdade é basicamente assim, código, quantidade e valor. Mas, na verdade, são dois campos de valor que eu tenho lá no SPED fiscal. Valor do item e valor do item para imposto de renda. Porque na legislação do ICMS, por exemplo, o Estado pode exigir que o inventário seja pelo valor de compra, não pelo valor de custo. E aí, nesse caso, o saldo do estoque não vai bater com o saldo contábil, que é pelo custo, acreditando os impostos. E isso aqui foi alterado em 2013, o layout para esse saldo do item para fins de imposto de renda. E tem muita gente que faz SPED fiscal e nunca perguntou para quem faz ECF, o que é esse negócio aqui, saldo do item para imposto de renda. Isso aqui eu já acabei falando, se a empresa for lucro real trimestral, essa escrituração fiscal digital, o inventário teria que ser apresentado trimestralmente. Então, vou falar assim, eu nunca vi a empresa se atentando a esse aspecto do inventário trimestral, sendo ela tributada no lucro real trimestral. E eu coloquei esse outro ponto aqui, se a empresa não apresenta AFD, então, aí eu, aqui vou, opa, deu um erro aqui. Se a empresa, sumiu aqui o balãozinho. Não, tudo bem, se a empresa não apresenta ECD, AFD, o que eu falei lá era do SPED contábil. Está voltando o slide aqui, me perdoe, eu testei aqui. Bem, vou voltar para o próximo, então. Registro L210, então, informativo da composição de custo, para quem tem mais experiência em composto de renda, a famigerada ficha 4 da DIPJ. Esse é um registro que dá muito trabalho dentro da ECF para as empresas tributadas no lucro real. O ponto de atenção aqui, de alguma maneira, tem esse destaque no próprio manual da ECF, diz respeito aos ajustes. Então, quando eu vou preencher lá a composição de custos, que não é o, que é o detalhamento do CPV, saldo inicial, custo de material, custo de serviços, então, eu tenho que detalhar. E não vem da DRE essa informação na prática, porque pode ser que esse ano eu tive os gastos que foram para o estoque, mas esse estoque só foi vendido no ano seguinte, então, eu não consigo capturar essas informações no resultado do exercício. O que eu chamei atenção aqui é o seguinte, é que muitos desses detalhamentos que são feitos no registro L210 para empresas tributadas no lucro real podem ter reflexos no do LALUR. Então, por exemplo, você informou lá que com uma parte da composição do custo é depreciação de bem e objeto de arrendamento mercantil, então, é leasing. Então, nesse caso, essa depreciação de bem e objeto de arrendamento mercantil tem que ser adicionado no LALUR. Então, eu preciso me certificar que aquilo que eu estou demonstrando no L210 está sendo conciliado adequadamente com os demais. Bem, e aí nós chegamos no filé, como eu já citei anteriormente, no filé da ECF que é o bloco M que é o LALUR e o LACS. Bem, sem entrar logicamente no que tem que adicionar, o que tem que excluir, não é aula de imposto de renda, o que é importante destacar aqui, eu coloquei só alguns rápidos exemplos. Então, eu lembro que quando eu vou fazer as adições e exclusões no LALUR, existem vários tipos de adições e exclusões. Existe, por exemplo, a adição, um exemplo aqui, a adição de uma multa de trânsito que é uma despesa de caráter permanente que não envolve parte B, mas que envolve a necessidade de detalhamento de contas contábeis. Então, quando a empresa vai fazer uma adição e exclusão no LALUR, ela tem que procurar uma tabela gigantesca hoje, já tem lá uns 500 códigos diferentes, o tipo de adição e exclusão específica que ela vai fazer. Então, tem que caçar lá qual que é a adição e exclusão que eu estou fazendo e depois, eu coloquei aqui, a tela está poluída, mas eu destaquei aqui as dicas, que é a tela do próprio programa. E depois que eu informei o código do tipo de adição correspondente, eu vou procurar as contas contábeis correspondentes. Isso aqui é uma dica importante quando a gente pensa no preenchimento da ICF. pessoal, de novo, não é o problema na ICF, lá na contabilidade, quando você vai fazer um estudo de imposto de renda lá fora, ICF é uma coisa meio que jabuticaba, não é uma obrigação fiscal acessória do imposto de renda, não é uma coisa que existe no mundo inteiro. Mas lá fora, como é que eles fazem para apurar o resultado fiscal? É só uma escrituração, é a própria contabilidade, mas é feita em duas contas. Então, isso que a gente utiliza no Brasil, valor presente, valor justo, então lá fora, geralmente você pega a contabilidade, então esse exemplo aqui da multa, é por isso que eu pego esse exemplo. Mesma coisa lá da doação, você só tem uma conta, multas, puxa, mas aí eu preciso fazer adição, eu tenho que ficar caçando dentro daquela conta de multa, se tem multa de trânsito, que nesse caso é dedutível, ou se é multa por atraso de pagamento de tributo, que é uma multa dedutível. Então, tem que ficar caçando o que é o tipo de multa. O que é mais fácil? Qual é a principal dica aqui? Separar no plano de contas. Então, separar as contas que são dedutíveis das contas que não são dedutíveis. Então, eu preciso ter esse cuidado, mas isso eu não vou fazer na ECS, isso eu vou fazer antes de... E não vou fazer na ECF, essa análise eu vou fazer antes de transmitir o SPED contábil, para facilitar o preenchimento da ECF. Então, tentem na revisão dos processos que vocês têm no dia a dia, destacar esses pontos. Então, esse é um cuidado. Outro exemplo que a gente tem aqui de... Aí, já falando da novidade, acabou sendo, pelo menos em termos de estrutura de informação, uma das principais novidades da ECF, a questão do código, uma tabela de código que foi criada, especificamente, para a parte B do LALUR. Então, lá na parte B do LALUR, você tinha, até então, uma estrutura onde você tem lá um texto genérico do código, da descrição da conta e o tipo de adição e exclusão correspondente, mas a Receita Federal criou uma tabela para identificar as adições e exclusões. Então, você tem lá um código para provisão, que é um tipo de controle em parte B, você tem um código específico para o leasing, que eu falei do CPC-6, do IFRS-16, que é o tipo específico, um código específico para depreciação acelerada e por aí vai. Então, uma das novidades desse ano, para quem está aí preenchendo a ECF e ainda não fez essa revisão, é que lá no seu cadastro de contas de parte B, prejuízos fiscais também, no seu cadastro de contas de parte B, eu preciso verificar e alterar esse cadastro para incluir, para prever os códigos da Receita. Aí, uma pergunta vinculada a isso. Ah, Tiago, mas no ano passado eu não entreguei com esse código. Quando recuperar os dados lá do bloco E, não vai dar pau? Não vai dar pau, a Receita Federal tratou dessa informação no layout, até saiu uma versão, estava dando pau, aí saiu uma versão mais recente do PVA para ajustar isso, está legal? Então, essa é uma novidade aí também significativa da ECF. E aí, avançando aqui, pensando no lançamento da parte B, e existe um outro tipo de lançamento, aqui eu peguei três exemplos de lançamento, só para fechar, que são, por exemplo, o pagamento do leasing, porque aí, no caso do pagamento do leasing, você não tem conta contábil envolvida, você só tem a parte B do LALUR envolvida. Então, esse é o lançamento aqui do leasing. Bem, e o último slide aqui para eu destacar para vocês, pessoal, já finalizando a nossa apresentação, é o que eu coloquei o mais importante. Fiz as apurações, fiz as adições e exclusões do LALUR, e aí eu chego na apuração fiscal, que é aquele primeiro slide da minha exposição, o primeiro slide da minha fala, que a ICF Federal fez o cruzamento de dados, a malha fina da pessoa jurídica cruzando as informações do STF. Então, um dos principais pontos de checagem quando eu estou preenchendo a ICF é lá no bloco N, no caso lucro real, depois eu tenho equivalente lá no lucro presumido, a linha do imposto de renda a pagar, que deve estar consistente, que deve estar batendo com aquilo que a empresa informou na DCTF. Bem, gente, então, até para deixar o tempo para as perguntas, a gente procurou destacar, de novo, não dá tempo de entrar, como eu disse na apresentação inicial, entrar em todos os detalhes e todos os registros, então, eu procurei aqui selecionar alguns destaques, alguns pontos de atenção e, principalmente, assim, como uma reflexão sobre a ICF, aí a contextualização para a gente entender o cenário, que é coisas que não estão, às vezes, estão no nosso radar durante o dia a dia em relação ao assunto, tá legal? Tentei ser o mais rápido aqui possível, embora a gente saiba que tem bastante coisa para abordar. Agradeço a oportunidade. Então, assim, ainda não acabou a atividade, a gente tem aqui 12 minutos para as perguntas, até de novo, pode surgir temas não relacionados aqui ao que eu apresentei, então, mais uma vez, espero ter contribuído pelo menos um pouquinho com as dicas da atividade. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado. Rapidamente, aqui uma pergunta, querem saber sobre a multa por não entrega. como fazer o valor da multa se não entregar da ECTF e como pagar? Então, a multa da ECF, diferente do espécie de contas, é que aí a gente tem que pensar no processo, a multa da ECF até o ano passado para as empresas tributadas de lucro real, era calculada na própria ECF no preenchimento do programa. Então, possivelmente, com a mudança, possivelmente, de novo, não dá para saber, mas possivelmente com a mudança da regra de cálculo da multa para as empresas tributadas também no lucro presumido, o programa, ele vai habilitar, tem um registro lá, o Y720, ele vai habilitar para informar a base, informar os parâmetros da multa para gerar no caso de entrega. Então, normalmente, a versão do programa no caso da multa sai em agosto, a ECF trava lá no dia 1º de agosto e aí solta a versão já para calcular a multa atualizada para preenchimento fora do prazo. Uma outra pergunta é se pode entregar em duas etapas, por exemplo, foi feito seis meses em uma empresa de contabilidade e outros seis meses não. Não, a ECF é um arquivo do ano todo, diferente do SPED contábil, que nesse caso eu posso ter dois arquivos, mas aí nesse caso se eu tenho dois arquivos, um escritório fez um arquivo de janeiro a junho, outro de julho a dezembro, nesse caso vai dar um trabalho para fazer o bloco J e o bloco K, até a dica que a gente costuma passar para quem usa programa pago é recuperar as informações, não a movimentação dos lançamentos, mas recuperar os saldos contábeis, que seria os saldos dos balancetes mensais, dentro do seu programa e grande parte dos sistemas aí, Contimatic, Folematik, ProSoft, e tudo mais tem, porque aí você consegue montar de janeiro até dezembro na mesma estrutura do plano de contas. Então, esse é um problema muito comum, uma transferência de responsabilidade técnica, mas insisto em dizer, você vai ter dois arquivos do SPED Contábil, eu vou recuperar os dois, mas como talvez o ex-contador ele utilizou um plano de contas diferente, um plano de contas referencial diferente, nesse caso, é interessante pegar os saldos mensais do ex-contador e carregar no meu programa pago, e aí o bloco J, o bloco K e o bloco L, no caso lucro real, o bloco P, no caso presumido, ele gera com o meu plano de contas, ele gera com o meu plano de contas referencial e dá certo, é o que geralmente as empresas fazem. Mas aí não haveria um problema porque o último contador assina pelo ano todo? Não, o último, nesse caso, a responsabilidade técnica é da data do período, é da data que ele estava sujeito à escrituração, o último contador está assinando a ECF, a sua pergunta aqui, fazendo uma, ele está, ele está, ele é responsável pela entrega da obrigação psicoacessória, mas como o período da responsabilidade contábil era de um outro contador, era de outro escritório, isso acontece mesmo em grandes empresas, às vezes o contador foi, como é que é, foi demitido em junho, então ele entregou o SPED contábil, assinou, transmitiu, mas o contador que assumiu que vai assinar a ECF é outro, então de novo, ele revisa o que o ex-contador fez ou refaz o que o ex-contador fez, ou então ele vai admitir e vai transmitir as informações. Maravilha. É, isso mesmo, pagando, né? Mais uma vez, nós estamos com o tempo em cima, queria agradecer, parabéns pela maravilhosa palestra, nós recebemos bastante perguntas, mais uma, eu acredito que ao longo da palestra foram respondidas, acredito, não, foram respondidas ao longo da palestra, e se alguém tiver mais uma pergunta, pode mandar pelo WhatsApp, vamos ver se a gente consegue depois, que nosso ilustre palestante possa fazer. Nós vamos fazer perguntas e respostas depois de postar lá para o pessoal, né? Fica mais fácil, exatamente. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Fabiano está falando que tem mais cinco minutos. Mais cinco? Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta rapidinho? Faz pelo, tá bom. Fala aqui rapidinho. Pode compartilhar, vamos lá, vamos lá, Fabiano. Plano B, Fabiano, plano B. Por exemplo, eu e muitos colegas tendo dúvidas, pelo seguinte, eu faço contabilidade, eu faço balanço, empresas por lucro presumido, e a outra lucro real, balanceio, suspensão e edução. Aí eu recupero normalmente minha CD, porque eu entrego, conforme a legislação societária, um balanço anual, em serra 31 de 12 do ano, né? Quando eu faço essa recuperação, e eu faço a ICF e tudo, aí o que acontece? Começa a me dar umas pendências, dizendo no registro L100, que é do balanço, que o meu ativo não bate com o passivo. Não, vamos lá. O que você está falando, é o que você está falando pontualmente, isso é bem pontual. Como eu já expliquei, os dados da ICF, eles são carregados a partir do balancete de verificação. O que você está falando pontualmente, acredito, a sua pergunta é um problema que ocorre no lucro presumido, porque no lucro presumido, você não fez encerramento trimestral. A legislação do imposto de renda, a legislação do imposto, aí assim, eu já vi alguns colegas, consultores e palestrantes, dando opiniões divergentes. Então, eu vou o que está no manual. O manual tem uma explicação assim, para empresas que não têm encerramento trimestral, mas apresentam informação trimestral, que é o caso especificamente do lucro presumido, a empresa, está no manual em termos parecidos. se quiser, e não é obrigada a fazer isso, você poderia ajustar direto no bloco, que nesse caso é o bloco K, ajustar, fazer uma martelada lá, para fechar o batigo com passivo. Mas eu vou falar assim, também se você deixar essa mensagem de advertência, é uma advertência que não é um problema nenhum. Empresas tributadas no lucro presumido, não são obrigadas a encerrar trimestralmente o balanço. Um ponto. Então, é só uma advertência. O que eu fiquei com receio, porque de advertência, vira erro. Entendeu? Se eu ajustar esses saldos, para bater o ativo e o passivo, vira erro. Aí eu tenho que preencher a justificativa. Não, mas de novo, então se está dando erro, é que talvez esse ajuste que você está fazendo, não está sendo feito da maneira correta. Não, não, está certo. Sobre essa história do balancete trimestral, se for isso, do balanço trimestral do lucro presumido, é uma advertência que não teria problema. Mas ele só tira o erro, ele tira esse erro, como eu te falei, se eu preencher, que ele fala, ah, o saldo não está trazendo o teu ECD igual, vamos supor, se eu ajusto no bloco K, que eu vou ajustar manualmente. Mas se eu preencher a justificativa, que é o J915, aí tira o erro, tira o erro. Então, mas isso que você está falando não é, você está justificando, mas não é esse problema. Eu insisto em dizer, não é esse o problema. Tá legal? Também era deixar como está, essa diferença entre ativo e passivo. Não, eu vou falar assim de novo, não tem porquê empresas tributadas do lucro presumido fazerem encerramento trimestral, e se está dando uma advertência, porque ele está falando que a mensagem é mais ou menos, que não está batendo ativo e passivo, para a empresa tributada do lucro presumido trimestral, estou falando nesse caso. Para a empresa tributada do presumido, eu deixaria a mensagem de advertência sem risco, não tem risco. E nem do lucro real, balanceio de suspensão e redução, porque você não pode encerrar mentalmente. Mas lucro real é outra história, então vamos lá. No lucro, não existe balancete de suspensão, redução do imposto, quando eu falo em SPED. SPED é balancete mensal. Então, se a empresa está no lucro real anual, se a empresa está no lucro real anual, o programa da ECF, ele vai recuperar os dados SPED contábil, os balancetes dos 12 meses. Se está dando alguma mensagem aqui, aí é um erro do seu SPED contábil, ou erro se você utiliza um programa pago da recuperação dos dados. Mas no caso do lucro anual, eu também encerro no final do ano, lucro anual, eu também encerro no final do ano o balanço. E ele pede para encerrar mensalmente. Assim, pede não, também dá essa advertência, o seu ativo, não bate o vazio. Mas como que eu posso encerrar? Não, não existe encerramento mensal, não existe encerramento mensal para lucro real anual. Suspensão. Deixa eu com uma diversão. Gente, muito obrigado, nós temos que encerrar às 16h30, pontualmente, agradeço a presença de todos. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Desculpa, pessoal. Excelente tarde a todos. Volta de tempo. Obrigado. E vamos todos aumentar o honorário, porque dá muito trabalho fazer isso. Obrigado. 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 Obrigado.